Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de unboxing aqui no canal, seguindo aí, rapaziada, a nossa semana especial, né, nós estamos aí nos últimos dias lançando todos os dias um conteúdo diferente de Commander, né, alternando entre unboxing desses decks de nova capena com as gameplays testando esses decks, né. Então, queria agradecer muito a City Class Games, a parceira do canal, porque foi por conta deles que a gente conseguiu fazer esse conteúdo, esse conteúdo tá muito legal, né, lembrando que eu tô fazendo isso sempre às noites, né, nas lives lá na twitch.tv barra diário planilado, então se você quiser assistir esse conteúdo ao vivo, você pode interagir com a gente lá, mas aqui no YouTube fica esse conteúdo pra vocês também, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ver com mais calma depois, tá. Hoje eu tô com a Fúria dos Rebiteiros, tá, rapaziada, que é o deck do Renzi Arsenal Torre, né, o nome dele em inglês é Toolbox, Toolbox no Magic é normalmente quando a gente tem um deck que ele pode fazer muita coisa, né, ele consegue encontrar nele várias ferramentas, é uma caixa de ferramentas pra você lidar com várias ameaças, com vários problemas, ou propor diferentes ameaças e problemas. É, ele tem essa habilidade que é a habilidade de Blitz, né, cada mágica de criatura que você conjura com o valor de mana igual ou superior a 4 tem Blitz, e o que que é Blitz, né? O Blitz é, você pode escolher conjurar aquela mágica pelo custo de Blitz, se você fizer isso ela ganha ímpeto e quando essa criatura morrer, compre um card, sacrifique-a no início da próxima fase final. Ou seja, a ideia é você fazer suas criaturas com ímpeto ou criaturas que tenham alguma habilidade pra elas já poderem entrar em campo de batalha virando e fazendo habilidade, ou atacando e botando algum tipo de pressão, né, só que também você ganhar algum tipo de vantagem com a morte da criatura. A primeira vantagem, ela é óbvia, né, você vai comprar uma carta, mas tem muitas criaturas que quando vão pro cemitério, quando saem de jogo, quando morrem, desencadeiam algumas habilidades, então isso é interessante, tá? Ó, ele tem uma segunda habilidade que diz, os custos de Blitz que você paga custam 1 a menos pra cada vez que você conjurou o seu comandante da zona de comando nesse jogo. O comandante, ele tem o custo mínimo que ele pode, né, que é custo 3, né, uma preta, uma vermelha e uma verde, é um 3 barra 3, é um comandante bem ok. É, o, 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 a grande questão é assim, quanto mais a gente conjurar ele, melhor, porque diminui os custos, né, porém, quanto mais a gente conjurar ele, mais caro ele vai ficando também, né, a primeira vez que a gente conjurar, a segunda vez ele vai custar 5, aí depois 7 e por aí vai, e aí fica meio complicado. Como tem verde, espera-se que a gente tenha acesso a ramp, então de repente não vai ser um problema ter bastante terreno, bastante acesso a mana, né? E o vermelho e preto, duas cores aí que eu gosto bastante da combinação, porque é uma combinação que propõe uma agressividade, propõe um controle, propõe destruir criaturas, enfim, e recursão de cemitério também. Então, acho que esse, esse comandante, a lista dele na minha análise, ele não foi um dos meus favoritos, mas eu acho que o potencial de você, é, talvez melhorar, trazer outras mecânicas pra dentro, é, desse comandante aqui, pode ser legal, entendeu? Então, basicamente é isso, vou, vou abrir, é, esse comandante aqui, lembrando, se você quiser alguma das cartas que vem nesse deck avulsa, ou esse próprio deck inteiro, fechadinho, selado assim, na sua casa, Você entra aí, na cityclassgames.com.br, cityclassgames.com.br, o link tá na descrição, são eles que nos apoiam, eles que mandaram, é, esses, esses comandantes aqui pra casa, então por conta deles que a gente tá conseguindo fazer essa, esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai abrir aqui, ó, por baixo, vem, vem bem fechadinho aqui, nós vamos retirá-lo aqui, ó, levemente, uuuuuh, tem a caixinha, a parte de fora da casa, na caixa, que eu vou jogar aqui no chão delicadamente, é, tem essa parte de dentro aqui do, do material, né, que vem, todos eles são, são iguais, tá, pessoal? Só que, que, que acompanham as outras, é, é, os outros unboxings, vê que tem essa parte aqui que é, é, ele é impresso já direto na caixa, né, nem colado, é impresso, e tem esses destacáveis, precisa usar como marcador também, né? Enfim, se você quiser, ou não. Temos aí a caixinha bonitinha dele, ó, 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 ó. Os três decks que eu abri, os três vieram assim, tá? Eu não sei, é, eu queria, eu vou até ver se eu consigo pegar, ah, 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 depoimento de outros amigos, outras pessoas que abriram um deck de comando, inclusive, se você abrir um deck de comando de Nova Capena, deixa nos comentários pra eu saber se, ah, 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 o deck de vocês veio assim também, mas, os três que eu abri, eles vieram com essa lateralzinha aqui solta, tá vendo? Ah, Thiago, é absurdo, cara, é o que eu falo todo vídeo, é, essa caixa aqui, não é uma caixa pra ser uma super deck box, não é uma deck box pra você, nossa, durar 30 anos, você proteger o seu deck maravilhosamente, levar na mochila solta, não. Isso aqui é pra você ter um controle, poder guardar os seus decks, ela cabe, ah, o deck shieldado, né, cabe o deck shieldado aqui dentro com as tokens, e é um lugar ok pra você, por exemplo, pegou o deck, deixou a caixinha lá, jogou, terminou, botou aqui dentro, guardou a caixinha na prateleira, na estante, enfim, no armário, não é pra você ficar levando pra cima e pra baixo essa caixinha. Pode ser que dure se você levar pra cima e pra baixo, pode ser que dure, mas, assim, não aconselho, e aí por isso também eu não acho que é grande dor de cabeça, nossa, Thiago, não é como se você tivesse vindo uma caixa de super qualidade, sabe, rasgada, por exemplo, não é, não é isso, beleza? Bem, os elementos que vem dentro dessa caixa são esses quatro aqui, rapaziada, obviamente o deck, né, graças a Deus, eu espero que não venha carta menos nesse deck, porque, né, enfim, é, temos aqui esse marcador de vida, né, com o símbolo aí dos rebiteiros, né, temos aqui o folhetinho, é, com o nosso querido Renzi, falando um pouquinho da história dele, né, aqui uma propagandinha, e aqui atrás contando a história do deck, como jogar, né, jogando com o deck, então fala um pouquinho, ahn, desse deck aí pra você ler, né, entender um pouquinho mais desse deck que você acabou de adquirir, será que eu consigo, é, fechar do jeito que tava? Provavelmente não, né, parabéns, Thiago, é isso, consegui, talvez, não, não sei, deixando aqui no canto. E a grande novidade, rapaziada, o Collector Booster Sample Pack de Nova Capena, né, eu tô falando isso todos os dias, obviamente, eu tô repetindo nos vídeos, mas é sempre bom, a gente nunca sabe quando é a primeira vez que a pessoa tá entrando na live, é, é, ou assistindo o vídeo, né, então eu vou, eu vou repetir pro pessoal, é, esse booster aqui, ele tem como objetivo dar um gostinho, mostrar pra, pra, pros jogadores, né, pros fãs de Magic, o que que é o Collector Booster, tá? O Collector Booster, ele basicamente, ele, ele, ele vem com cartas promocionais, né, não promocionais, mas especiais que vêm com, é, frames alternativos, a arte completa na carta, cartas foil, cartas com versões alternativas, então assim, é um booster que custa bastante caro, né, tem vindo em todas as coleções ultimamente, mas é um booster que normalmente o colecionador, a pessoa que coleciona Magic vai, 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 vai sentir um prazer muito grande abrindo, né, é, esse booster aqui, galera, não é nada de muito especial não, tá, é, esse é o terceiro booster que eu vou abrir, tá, e até agora eu não abri nenhuma carta assim, nossa, que especial, o, o, o valor dela, o, as cartas que você abre aqui dentro, normalmente não, não condiz assim, com, com, um preço muito acima, tá, desse produto, e na minha opinião, eu acho que talvez isso seja até legal, tá, pra não encarecer o commander, entendeu, é, e aí, outra coisa que pode acontecer, você pode dar a sorte das cartas serem boas pro seu deck, ou não, ou não, ou não, ou podem ser das cores do seu deck, mas não serem boas, ou podem nem ser das cores do seu deck, então vamos lá, vamos ver, normalmente vem uma carta rara ou mítica, tá, vem primeiro, vem essa, essa propaganda que não serve pra nada, é só um papelão, e aí, por exemplo, aqui, ó, tá vendo, papelão, aqui, a gente abriu, ó, Rigo Streetwise Mentor, tá, é, tá em inglês, o booster, veja, o deck tá em português, mas o booster tá em inglês, eu acho que não existe Collector Booster em outras línguas, tá, só, só no inglês, quer dizer, não, acho que não existe em português, em outras línguas deve existir, o Rigo, ele é uma carta, né, é das cores Bunch, aí, né, é dos mediadores, se eu não me engano, é, a gente ainda não jogou, vamos jogar ainda, vamos abrir, se você tá vendo esse vídeo aqui muito depois, provavelmente deve ter aí, já, o, o unboxing dos mediadores também, mas pra galera que tá vendo, assim, agora no lançamento, ainda não saiu, é, Rigo, custo 3, 2, 2, é, quando ele entra em campo de batalha, ele entra em campo de batalha com o marcador de shield, né, com o de escudo, toda vez que você ataca um jogador ou o plenizói com um ou mais criaturas com o poder um ou menos, compro uma carta, isso é uma carta rara, né, é isso, isso é uma carta rara, é, é, a Wazard pelo menos imprimiu ela assim, e aí, ó, pela primeira vez aí, né, a gente abriu uma carta que não é um terreno, e aí é um cabarete, então assim, abrimos num deck de rebiteiros uma carta dos cabaretes e uma carta dos mediadores, né, cabarete charme, então assim, é, são duas cartinhas bonitas pelo menos, né, bonita, foil, essa aqui é foil também, então assim, pelo menos são duas cartinhas aí bonitas. Vamos dar uma olhada nesse deck agora, rapaziada, vamos lá dar uma olhada nesse deck agora, porque é, ele vem bem embaladinho no plástico, tá vendo, bem protegidinho, é, aqui a gente vai ter, é, o deck normal, né, é, e aqui no fundo, o, a versão do comandante em PVC, tá vendo, mais durinho, nessa versão foil etched, aqui ó, PVC e tokens, tá, isso é uma coisa muito legal que a Wazard sempre manda, os tokens dupla face que podem ser usados no deck, agora vamos dar aquela, eita, ainda bem que eu amassei a propaganda, meu Deus, ai meu Deus, meu coração chegou a gelar, rapaziada, mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse deck aqui, ó, temos o Renzi Arsenal como comandante, né, como opção, valentões de Vigópolis, eu quero falar sobre esse cara, preciso falar sobre esse cara, eu não vou falar sobre todas as cartas, tá, específicas, mas vou dar highlight algumas, esse é um cara que eu quero dar, custo 4, 4, 4, vigilância e ímpeto, o oponente alvo, deixa eu, deixa eu ver se eu ler aqui, opa, é melhor, é melhor ler na tela, na tela tá melhor, o oponente alvo de quem, de quem for o turno, coloca o cara de criatura não lendária alvo do seu cemitério no campo de batalha sobre o controle dele, ele ganha ímpeto, atícia no começo, no início da próxima tapa final, exília. Cara, é, 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 a quantidade de doideira que dá pra fazer com essa carta é muito boa, eu não sei se vale a pena colocar ele de comandante nesse deck, mas sem dúvida é uma carta, é uma criatura lendária que me dá uma vontade muito grande de pensar em decks pra montar pra ele como comandante, então assim, pensando na qualidade das cartas novas, eu adorei, eu particularmente adorei esses valentões aqui, tá, então é uma, é um destaque pra mim aqui nesse deck, reservas reluzentes, amuleto dos reviteiros, mirante, artesão de coisa, do nada tem um bicho custo 9, 10 barra 9, né, aniquilador 2, então assim, é aquela ideia, né, é, botar os bichos na mesa e bater e fazer triggers e etc, 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 vitimar, ainda tem a questão de você poder usar a, poder usar o sacrifício das criaturas também, né, como, como algum tipo de, de, de alternativa, de recurso, ó, é, recurso de, de, de ramp, né, correção de cor, draw, ó, mais alcance de cor dama, bem legal, bem legal, tria de migração, não é um dos melhores ramps, mas é bom, almeia também pra rampar, crescimento exuberante, bastante coisa legal pra rampar, dente de sabre temor é uma das minhas cartas favoritas, assim, é, é, de comando, eu não sou fã de verde, tá, mas se tem uma cartinha verde que eu adoro é dente de sabre temor, dá pra fazer muita sinergia com essa carta de devolver, é, outras criaturas pra mão, né, é, lembrando que eu não vou parar em todas as cartas, então se você quiser dar uma olhada com mais calma, dá um pause aí no vídeo, você consegue ver a carta ali, tá, aí tem remoção, é, o kit de, de, de pedras de mana está vindo muito bom, muito bom, é, é, nesses decks, até agora eu tô, eu tô, eu tô, tenho, tô muito satisfeito com o kit de, de remoção dos decks, de remoção, não, o kit de remoção não tô muito satisfeito, não, o kit de, de pedras de mana, chuva de riquezas, quando ela entra no campo de batalha, cria duas fichas de tesouro, a primeira mágica que se conjura cada turno com mana de um tesouro ganha cascata, eu acho que essa carta aqui tem um potencial especial também de ver jogo aí em bastante deck, hein, fora desse deck aqui, rapaziada, muito interessante essa carta, esse deck particularmente eu achei ele, ele bem interessante, sabe, bastante carta, carta interessante, não, não é, ele não me enche os olhos, rapaziada, porque sim, é, é uma coisa muito particular, eu não sou muito fã de verde e vermelho, falando em verde e vermelho, Jolene, eu acredito que a gente vai ter um gameplay com Jolene na sexta-feira, eu acho, se a nossa querida Dedé Farimond, nossa apoiadora aí, vier com ela, mas é bacana que também a galera curtiu, custa o 4, 2, 2, toda vez que um jogador atacar um ou mais de seus oponentes, aquele jogador atacante cria uma ficha de tesouro, olha que maravilha, se você crer uma ou mais fichas de tesouro, em vez disso, cria aquela quantidade de fichas mais uma, e aí você que sacrifica cinco tesouros, coloca cinco marcadores mais um mais um nela, já viu, né, deck de tesouro, como é que vem, confluência dos rebiteiros, confluência também é um ciclo de cartas que eu tô gostando muito, essa daqui custa cinco, você pode escolher o, é, três, e você pode escolher o mesmo modo mais de uma vez, você compra um card de perto de vida, ótimo, é, muito bom comprar carta, é, causa um de dano a cada criatura em principal que você não controla, muito bom, potencial, potencial três de dano na mesa toda, tipo, menos nas suas criaturas, é muito bom, é, e você pode colocar o card de terreno em sua mão, ou cemitério, no campo de batalha virado, eu gostei muito dessa confluência, muito, 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 todas as opções dela são muito boas, estalo de éter, regente da morte, regente também, ah, Wizards gosta, discípulo de Nicol Bolas também, mecanante tão pernicioso, tem umas cartinhas aqui pretas, tem, nossa, ato, quanto tempo que eu não vejo um ato, não consigo nem falar, fiquei emocionado, quanto tempo que eu não vejo um ato blasfemo, rapaziada, ato blasfemo, boa, bom reprint, muito bom reprint, distorção caótica, adoro essa carta também, etale, olha aí, etale, vindo com ímpeto, se você pagar o blitz, né, é claro, surto da tempestade, vingador de zendikar, salto evolutivo, legal também, nesse deck é muito boa, isso aqui, aí começa a vir os bichões, né, olha só, vários bichões aqui, pra você, é, 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 fazer e, e, trague, trague o Tush, que deu, trague o Presa, que mera farfalhante, é isso, dá pra botar, pensar várias coisas aqui, eu, eu acho que é um deck também, assim como outros, né, é, é, tem um potencial de melhoria muito grande, julgamento de Windgrace, isso, eu acho que é uma carta muito boa, falando de remoção, né, que eu achei que faltou um pouco em alguns outros decks, essa remoção é maravilhosa, pra qualquer número de oponentes de trua permanente, que não seja o terreno que ele controla, pô, isso aqui fez falta em alguns mesões aí essa semana, hein, bestiário muito bom pra, pra, pra card vantagem, simulacro solene, muito bom também, e aí a gente vem pra parte da, da, dos terrenos, que eu passo rápido, mas gosto de comentar, essa coleção está muito boa com relação a terreno, rapaziada, então, temos os terrenos duais aí, que geram duas manas, terrenos que geram várias manas, é, qualquer tipo de mana, né, com alguma condição ou não, é, terrenos com habilidades, então, ó, dá mais x, mais 0, atropelar pra criatura até o final do turno, muito bom, terrenos que filtram, terrenos com refúgio, cara, esse aqui pra mim, eu acho que é uma das melhores bases de mana dos decks, é, é, que eu vi, filter, filter land, né, verde e preta, cada deck tá vindo com uma filter land diferente, se você adquirir os 5, os 5 decks, você consegue, aí, 5 filter land, né, e aí vemos aí mais duas pedras de mana, que estavam distantes da outra, separadas, não sei porquê, e aí mais terrenos, terrenos com habilidades, famosa torre de comando, panorama jude, paisagem infinita, muito boa essa carta também, é, templo do falso deus, tá vendo que esse, esse deck aqui, ele se importa com ramp, com crescimento de mana, se importa, então, tem tesouro, tem terrenos que já era mais de uma mana, é, é, tem busca, tem, tem busca de terreno pra não perder drop, pra, pra rampar mesmo, então, assim, é uma das coisas importantes desse deck, sim, rampar, porque acho que a ideia desse deck é, ah, tentar colocar os bichões o mais rápido possível na mesa, e se possível, já batendo. Por último, mas não menos importante, temos aqui, as 3 lendes full art do deck, né, verde, vermelho e preto, cada deck desse tá vindo com uma lende full art de cada cor do deck. Basicamente, esse é o deck, eu gostei muito do Renze, tô muito curioso pra jogar com ele, e, eu, obviamente, a gente vai jogar agora, é, na live com, um mesão com esse deck, mas, vai entrar no canal aqui, em breve. Então, se você curte esse tipo de unboxing, junto com uma análise, né, mostrando, é, o produto, o conteúdo do produto, é, deixa aquele likezão, se você não quer perder o mesão, é, de Commander com esse deck, se inscreve aí do canal, se você não é inscrito ou inscrita, e aproveita que já tá aqui, deixa um comentáriozinho aí, é, embaixo, falando sobre o que você achou desse deck, tem alguma carta que você queria muito pegar desse deck pra você, ou tem alguma carta que você pensa que poderia cair muito bem nesse deck, deixa nos comentários, lembrando sempre que a gente agradece muito a quem apoia a gente e quem fez esse conteúdo ser possível, que é a City Class Games, né, entrem lá no site deles, tá aí na descrição, e vejam porque eles têm uma seleção de produtos pra Commander muito boa, tanto selados, quanto cartinhas avulso também, beleza? É isso, rapaziada, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, ó, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, valeu!